Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos de volta. Hoje, gente, é uma collab. É um vídeo de meio que resenha, tá? Já vou até mostrar então. Meio que uma resenha desses dois lenços novos da Pampers e também é um vídeo de protesto, tá? Já vou deixar aí como vocês viram na capa, né? Já tem collab, protesto e resenha tudo junto, tá? Então a gente vai começar com esses assuntos. Preferi para a introdução no início porque aí eu já não fico cortando o vídeo, tá? Então, queria fazer uma resenha bem básica, assim, nada demais porque não tem muito o que ser falado, né? Queria começar primeiro pelo lenço da Pampers, limpeza delicada, tá? Depois vocês vão entender por que eu vou fazer uma resenha assim. Então, como eu já mostrei no vídeo de primeiras impressões, né? No vídeo de recebidos de coração. Então, o lenço fala isso aqui, Pampers, limpeza delicada, com 48 unidades e ele fala aqui que é delicado como água e algodão. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, tá? com detalhes. Então, ele fala que é 98% de água, 0% perfume e álcool e testado dermatologicamente, tá? Aqui ele traz as mesmas informações, tudo. Eu já mostrei para vocês a toalhinha, eu até fechei porque eu ia parar, dá uma parada, né? De usar, porque eu tava de camomila. Então, já mostrei para vocês, saiu um lenço por vez, assim, realmente, tá? Ele é um lencinho, ele não espuma, tá? Não espuma, ó, tá aqui. Já usei, né? Algumas unidadezinhas, tem uns três dias já que eu tô usando, não espuma. E, gente, ele não tem cheiro, tá? Olha, o úmidozinho, legal, ele não tem cheiro, tá bom? Não tem cheiro. E não, assim, tem um leve cheiro de química, que não chega a incomodar, como o outro lenço da... o recém-nascido da Pampers, quando eu usei, me incomodou bastante. Esse aqui, gente, é como se fosse o recém-nascido, só que o cheiro de química dele não tem, tá? E esse aqui, o aroma de camomila. Quem viu o vídeo da Andressa Watanobi, né? Ela foi a primeira a lançar o vídeo sobre essa toalhinha, né? Na verdade, ela trouxe a novidade, ninguém nem sabia que existia. E uma coisa que ela comentou, que esse lenço, ele não tem cheiro de camomila. E realmente, tá? Ele não tem. Então, o que ele fala aqui, ó, Pampers, aroma de camomila. Aqui fala que são 48 toalhas, a tampinha topzinha, também maravilhosa, né? Flip top. Daí ele fala que também pode ser usado nas mãos, rosto, né? Também para mãos e rosto, né? Se a toalhinha umedecida, usando o bumbum, também é para mãos e rosto. Daí ele fala aqui, sem álcool, suave e resistente, tá? O tamanho da toalhinha, que é o mesmo tamanho para todas as toalhinhas da Hugg, sem novidade nenhuma. Certo? O cheiro, gente, é bem forte, tá? Não recomendo de forma alguma você usar com seu bebezinho novo. Não recomendo. E eu trouxe aqui, a Andressa falou, né, que ele não tem cheiro de camomila. Eu fui na casa dela ver a neném dela, a Gigi, e lá ela me mostrou o lenço e eu vi que realmente ele não tem cheiro de camomila. Daí eu peguei, sabe esses chazinhos aqui, ó? Chá de camomila, chá de erva doce. E, gente, eu abri para sentir o cheiro. Nem é cheiro de camomila. E pra mim, que cheiro é muito relativo, também não é cheiro de erva doce, tá? Ele lembra um pouco esse cheiro aqui, mas, assim, eu não sei que cheiro que ele é, tá? Mas é um cheiro forte. E é um cheiro que eu não recomendo para bebês recém-nascidos. Então, já quero começar com o primeiro protesto, tá? Sobre a Pantor. Que, assim, aqui, vamos voltar aqui. A gente olha aqui na composição, ele fala aqui, ó. Água é o primeiro ingrediente. Ácido cítrico. Pegue 40, hidrogenado, óleo hidrogenado, castor oil. Sódio, citrate, sorbitan, caprilate. Vou ler, assim, do jeito que a gente lê, tá? Sódio, um benzoate. Como é que tá escrito aqui? Discoium, edita e goma xantana. Então, esse aqui é a composição dos lenços da Pampers. Que eu sempre falei que são maravilhosos. Não é essa a questão. São ótimos, tá? Por isso que eu continuo comprando os lenços da Pampers. Apesar deles serem bem pequenos, eu continuo comprando porque a composição deles é maravilhosa. E aqui, gente, ó. O lenço de camomila é a mesma composição. Exatamente a mesma composição desse que é para pele delicada. Então, gente, me explica onde que tá a delicadeza desse lenço se a composição dele é igual a essa. Só muda o cheiro, que um tem cheiro e o outro não tem. Sabe qual é o outro também, que é igual a mesma composição? Esse tem exatamente a mesma composição. Esses aqui, gente, eu até entendo. Porque aí a gente vê que realmente são lenços de... só apenas o aroma, sabe? O cheirinho que é diferente. Esses aqui, gente, eu entendo de verdade. Esse splash aqui, também entendo ser a mesma composição. Tudo bem, não tem problema, tá? E aí, o que que acontece? Por que que eu compro esses lenços? Eles são baratos em promoção. São muito baratos. Esse aqui, eu comprei por R$2,50. Cada um, né? Comprei o pack. Esses outros aqui, foi cerca de R$6,00. Pouco na promoção. Esse eu peguei ele mais caro, porque eu peguei ele fora de promoção. Peguei nas lojas americanas. Eu paguei R$11,99, se eu não me engano. Foi R$10,99, tá? Esse aqui também, né? Foi de promoção. Paguei R$6, pouquinho, tá? Aí, gente, esse aqui do higiene completa. Vocês lembram? Foi lançado também o dia desse. Já tem resenha dele no canal, tá? E ele fala o que aqui, ó, gente? Pampers higiene completa. Esse aqui é o mais patifaria de todos. Esses dois aqui, ó. Higiene completa. E ele fala o que aqui, ó? Ajuda a remover as bactérias. Gente, isso aqui é... Piada, viu? Isso aqui é rir da cara do consumidor, sabe? Eu tava conversando com a Karina Cavina, que a gente tem conversado bastante. E ela me abriu os olhos pra isso, gente. Eu não tinha percebido, sabe? Eu fiz a resenha desse lenço com uma cara de retardada. Eu vou ser sincera. Falando, ai, gente, é legal levar na bolsa de passeio, porque vai ajudar a remover as bactérias, a criança no parquinho, que não sei o que, gente. Ó, tapa na minha cara de retardada que eu sou. Sabe o que tá escrito no site da Pampers sobre esse lenço aqui? Que ele ajuda a remover as bactérias por ação mecânica. Eu vou printar, vou pôr aqui pra vocês verem. Por ação mecânica. Ou seja, pelo simples fato da mãe pegar o lenço e limpar a mão da criança, já remove as bactérias. Mas é lógico. Eu não preciso de um lenço que diz que remove as bactérias se esse tem a mesma função desse. A composição é a mesma, a mesma, a mesma, a mesma, a mesma, a mesma, a mesma. Tá bom? É exatamente a mesma. Então, por que que esse remove as bactérias e esse é uma limpeza delicada, né? Ainda tem o outro que é recém-nascido. Esse aqui é igual. O que muda, gente, é o cheiro. O que muda é se a toalha é um micrograma mais grossa do que a outra. Entendeu? É isso que muda. E aí, o que que a Pampers tá fazendo? Tá lançando novos produtos com preços altíssimos, que foi esse aqui. Comprei por 16 e um quebradinho na Amazon. o que é lançamento, limpeza delicada. Gente, olha, sinceramente, essa embalagem aqui, eu vou ver se eu acho a imagem dele ainda. A Pampers tem uma linha tipo a Puri Natural da Huggies, só que ela só vende nos Estados Unidos, porque tudo fora do Brasil é melhor do que aqui. Aqui só vem os lixos, tá? Então, essa embalagem aqui, ela é a embalagem da, entre aspas, tá? Da Puri Natural, da versão natureba da Pampers lá fora, lá nos Estados Unidos, tá? Tem fraldinha dela aqui, e eles, pelo menos por enquanto, não falaram que vão vender. E se vender, né, já imagina, né? Porque eles já estão vendendo a 3 reais a tira de uma fralda. E a gente tem comprado, né? Comprado pra testar, pra saber se é uma coisa boa. E, né, já já vou comentar sobre isso. Então, gente, esse lenço aqui é exatamente igual a esse, igual ao recém-nascido. Não muda nada. A Pampers tá mudando as embalagens do produto, e dentro é a mesma coisa. Ela tira o cheiro, e ela põe o cheiro. Só isso. Pampers, venha me desmentir, se for verdade. Se eu tiver mentindo aqui, venha me desmentir, por favor, tá? Faça questão. Outra... Outra parte... Ah, e aqui, né? O nosso velho Fresh Clean, que é a base dos lenços da Pampers, tá? Então, trouxe todos eles aqui pra mostrar. Ai, sou fã dos lenços da Pampers? Eu gosto, gente. A composição, tá? Eu gosto da composição, porque o tamanho... O tamanho é uma piada. Eu vou pôr assim, pra vocês verem. Ó. O tamanho é uma piada. Aqui. Todos os que eu tenho, né? E usei já o recém-nascido, porque eu não cheguei a guardar, mas eu usei todos, tá? E esses aqui são os que tem guardado aqui. Agora, outra coisa, outro ponto que eu queria tocar com vocês é sobre a fralda da Pampers Grandinhos, gente. Essa aqui é uma outra jogada de marketing, Patifaria da Pampers, tá? Eu fiz uma resenha super positiva dessa fralda. Super positiva, sim, né? Eu mostrei os pontos negativos dela, que ela solta a manta interna. Realmente, é verdade. Ela solta a manta. Eu continuo acreditando que seja um defeito de fabricação. Porque o que que tá acontecendo, gente? As meninas do grupo de mães compraram essas fraldas também. Pela Amazon, né? Que até então era o único local que tava vendendo, tá? A Josi Maternando, que tá em collab com a gente também, ela conseguiu essa fralda por um outro... Como é que fala? Por uma outra empresa, tá? A gente comprou pela Amazon, ela comprou por outra empresa que eu não tô lembrada agora qual é. E a gente conversando no WhatsApp, no privado, ela comentou comigo que a dela não teve problema de soltar a manta, né? E como vocês vão ver também no vídeo da Jéssica. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Ah, tem outro detalhe, gente. Antes de chegar na conclusão. Esses lotes que a gente comprou na Amazon, eu mostrei no vídeo pra vocês que eu comprei o primeiro pacote, que foi esse aqui, ó, é o pacote 1. Comprei o primeiro pacote, veio com defeito, liguei na Pampers e a Pampers me ressarciou. Falou que realmente não é um padrão de qualidade deles, tudo, eles iriam me ressarci. Beleza, ressarciou a fralda. Aí o que que eu fiz? Pra trazer a resenha pra vocês, eu não vou trazer a resenha com a fralda com defeito, eu vou dizer, gente, a fralda tá com defeito, ó, a fralda não presta, não, não vou dizer o que que eu fiz, peguei outra fralda igual. Falei, vou pegar outro pacote, já que eu não recebi o ressarcimento em fralda, então eu vou pegar o dinheiro, vou comprar a fralda novamente, é outro pacote, provavelmente não vai vir com o mesmo problema. Então eu comprei, e o que que aconteceu? aconteceu o mesmo problema. Aí eu falei, não, gente, aí é palhaçada, né? Liguei lá na Pampers, como tudo eu falei lá no vídeo da resenha dessa fralda. Falei, olha, eu tô ligando pra informar que a fralda também veio com defeito, o outro pacote, então o que que eu, qual é a conclusão que eu chego? Houve um problema no lote inteiro, ou a máquina teve um problema, a prensa da máquina não tava funcionando direito, sei lá, não tava prendendo os tecidos da fralda direito na máquina, tudo. Falei, não tô ligando a thread de ressarcimento, tô ligando pra informar vocês que esse lote deve tá com defeito, pra vocês averiguarem se mais pessoas ligarem, tudo reclamando, vocês já sabem o que tá acontecendo, né? E aí ela falou o quê? Tudo bem, mas eu vou ter que lhe ressarcir. Eu pedi, eu não pedi pra me ressarcir. Falou, vou ter que lhe ressarcir. Falei, tá bom, que ressarcir, ressarcir, né? E aí, beleza, sabe? Fiquei tranquila, fiz a minha resenha tranquila, acreditando que era um erro de lote, de fralda, normal tudo. No meu lote, porque de uma fralda e de um pacote pro outro era a diferença de uma hora, né? Que eu comentei com vocês. Daí as meninas do grupo começaram a comprar a fralda. comprando a fralda, tudo, e pasmem, gente, a Daniela Soares, que é uma mãe lá do grupo, falei que ia citar o caso dela aqui e ela me autorizou, por isso que a gente tá fazendo esse vídeo de protesto. Ela é do Nordeste, eu também sou, mas eu já moro aqui já faz 10 anos, meu sotaque tá bem misturado já, tudo, e eu vou chegar à conclusão. Daniela ligou lá, eles pediram pra ela foto, pediram dados dela que eles não me pediram, né? Inclusive eu perguntei assim, vocês querem que eu conte quantas fraldas tem no pacote? E a moça falou, ah, é, conta, pode contar. E eu contei, né? E pra ela pediram foto do problema dela. Eu tinha foto, eu tinha vídeo, eles não me pediram, acreditaram na minha palavra e mandaram ressacimento, né? Eu tive o ressacimento do ressacimento, pra vocês terem ideia. E a Daniela mandou, a Daniela mandou as fotos dela, as coisas que ela tinha, eles reteram pra análise e depois entraram em contato com ela dizendo que não tinha o que ser feito. Não deram explicação nenhuma, só falaram, ó, a gente não pode fazer nada. E ó, desligou, sabe? Do nada. E ela, como assim? O meu defeito é igual o defeito da Kelly, porque a Kelly recebe, né? E eu não. E eu me pergunto a mesma coisa. Por que eu recebi ressacimento e a Daniela não? Do mesmo jeito, a Jéssica Souza do canal Mamãe Enfermeira também comprou essa fraldinha nos dois tamanhos XG, XXG. A fralda dela, XG, que é essa aqui, né? Que é pelo peso, é o tamanho XG. Também veio com o mesmo defeito. Ela usou na menina dela por poucas horas. A fralda também soltou a manta. Outra que soltou a manta foi Karina Cavina também comprou a fralda. A fralda dela também soltou a manta. A Jéssica Souza ligou lá na Pampers, eles pediram as mesmas coisas, pediram foto, pediram os dados que ela tinha para... pediram lote, pediram nota fiscal para saber se ela tinha comprado mesmo. E se ela tivesse ganhado o pacote sem nota fiscal? Eu ganhei, mas o meu veio com a nota. E se ela tivesse ganhado sem nota? Se eu tivesse comprado e dado o pacote para ela, quer dizer que ela não comprou? É mentira dela? Então, pediram para ela também e também foi negada. Como outra mãe também, a Diana, ela também comprou, isso já é Pampers Premium Care, já é outra fralda, com defeito ridículo também, ela mostrava a fralda, parecia que tinha areia dentro, com defeito. A Premium Care, a gente sabe que é a fralda mais macia, fita, né? É a mais macia que a Pampers tem, a fralda estava dura, estava plástica e a Pampers falou que não podia fazer nada. Também ela é nordestina, tá bom? Outra... E aí, o que aconteceu? Karina Cavina ligou lá, né? Ficou ali no grupo por uns dias, gente, Karina, liga lá, liga lá para a gente ver o que é que vai acontecer com você. Karina Cavina ligou na Pampers e sabe o que é que a Pampers fez? Ressaciu ela. Por quê? Por que, Pampers, vocês ressacem a gente que é da região sudeste, São Paulo e não ressacem as meninas do nordeste? Eu queria saber, sabe? Eu queria saber por que vocês fizeram isso. A Karina não ficou calada, ela falou por que que vocês vão me ressacir e não vão ressacir as minhas amigas do nordeste? Sabe, eu queria entender e a atendente falou, o quê? Ah, manda suas amigas, então foi um mal entendido, manda suas amigas ligarem aqui de novo e aí as meninas ligaram e sabe o que aconteceu? Elas foram negadas, o ressacimento delas foi negado, tá entendendo? Então, eu queria saber por que que a Pampers tem feito isso, sabe? Por que que ela tem lançado mais do mesmo produto apenas com um nome diferente, uma embalagem diferente? Essa aqui, ó, Pampers grandinho, gente, o que que remete? é uma criança grande, olha o tamanho dessas crianças aqui, gente, essas crianças cheias de dente aqui, ó, essas crianças já tem tamanho de dois anos e meio pra lá, são crianças grandes, grandinhos, gente, esse nome grandinhos remete a pompom grandinhos, que são pra crianças com maior peso, que ainda usam fraldas, que muitas mães de crianças especiais usam fraldas, o meu filho, ele é autista, vocês sabem, por isso que o meu canal chama Maternidade Atípica, o João Miguel, ele só se dava bem com Pampers, não que eu amasse a Pampers, mas eu só podia usar nele, porque era a única fralda que não dava alergia nele, e eu tive que desfraudar o João mais cedo, mais cedo, entre aspas, porque ele desfraudou com quatro anos, né, tive que tirar da fralda, pronto, essa é a melhor, a melhor colocação, tirei ele da fralda, porque a fralda não cabia mais nele, a Pampers, XXG não cabia mais no meu filho de quatro anos, então se essa fralda chama grandinhos, por que que ela remete ao peso de uma criança de um aninho? Tá errado, não era pra ser, era pra essa fralda estar disponível apenas no tamanho XXG e o outro tamanho especial aí, que aí no caso também se adequaria aos grandinhos, essa fralda é ótima? Ela é ótima gente, ela é respirável, é a primeira fralda pente respirável da Pampers, como eu comentei com vocês, sabe, ela tem o elástico macio, o toque dela é mais macio, né, então ela é melhor que a Pampers Premium, pentes, ela é melhor, mas ela tem esse defeito terrível que a Pampers está negando pros seus consumidores o ressacimento, simplesmente tá ignorando, se vocês forem no Instagram da página deles, eles lançaram a Pampers Grandinhos e a gente fez o maior auê lá na página, dizendo que a Pampers não está ressacindo, muitas mães reclamando, a Pampers fala que é grandinhos, mas não tem tamanho pra criança grande, o meu filho é especial, o meu filho é grande, a minha filha é gordinha, tem só dois aninhos, mas ela é gordinha e as fraldas não cabem nela, e aí Pampers, o que vocês vão falar? Por que que essa aqui é grandinho se não cabe nas crianças grandes? Não entendi, e um protesto também sobre a fralda noturna nova que a Pampers lançou, que eu não comprei, eu não ganhei, eu não comprei, eu não pretendo comprar, porque eu já vi resenhas de outras pessoas, a minha amiga Andressa Watanobi, a Josi Maternando lançaram os vídeos no canal, e o que elas disseram? Gente, é igual a Pampers ajuste total, gente, uma fralda 65 reais um pacote, a fralda nem é respirável, vocês estão de brincadeira, né? Uma fralda noturna que não é respirável, tem locais, gente, a gente mora no Brasil, o Brasil, tem locais no Brasil que chega a 50 graus de dia, a sensação térmica, né? 38 graus, sabe? Por que não fazer fraldas noturnas dessa forma? Pelo menos as noturnas, né? Com a qualidade superior, a criança vai ficar 12 horas com a fralda, sem contar que essa aqui, né? Não traz informação nenhuma, por que que a fralda não tá trazendo informação nenhuma no pacote? Que é pra gente não exigir nada, ah, gente, ai, mas vazou menos de 12 horas, mas o pacote não fala que é 12 horas, ah, mas a fralda quebrou em 3 horas, a fralda vazou em X horários, tal, eles não prometem nada, justamente pra não ser cobrado de nada. Então, esse é o meu protesto, tá? Essa collab de protesto sobre a Pampers que tá fazendo uma piada com a cara do consumidor, tá lançando produtos cada vez mais caros, produtos com novas embalagens e uma roupagem nova, porque, gente, Patrulha Canina, a gente assiste na televisão, vamos ser sinceros, eu não preciso de uma fralda da Patrulha Canina pro meu filho usar fralda. Vamos ser sinceros, gente? Isso aqui a gente vê na televisão, tá? E a gente sabe que esses patenteamentos só encarecem a fralda, porque isso aqui é caríssimo pra estampar essa imagem aqui na embalagem, assim como a Huggs contratou a Disney e acabou com a qualidade das suas fraldas. Assim, a Pampers só subiu o valor, né? Quer imagem bonitinha? põe o Pocochã. A Mami Poco fez o Pocochã pra ela. Aí ela põe cada embalagem, ela põe o Pocochã branco, Pocochã preto, Pocochã azul, Pocochã verde, rosa, amarelo, roxo, não importa. Põe o Pocochã, inventa um Pocochã aí pra vocês. A Pompom também inventou os bichinhos lá pra ela. A Creme inventou o cavalinho lá alado pra eles. Entendeu? Então não fica botando fotinha de personagem pra encarecer a fralda e fazer o consumidor de trouxa e a fralda ter defeito e vocês falar que não existe defeito nenhum. Respeita o consumidor, tá? E se você tá tão indignado quanto eu, gente, não compra não. Não compra não. Deixa ele sentir no bolso o que é lançar produto, ficar fazendo piada com a cara do consumidor, tá bom? Então é isso, gente. O meu vídeo de protesto, eu tô bem chateada com a Pompres em relação a isso, tá bom? e deixa seu comentário aí, tá? Sobre tudo isso, o que você acha, tá bom? E se você foi lesado também, se a sua fralda também veio com defeito, se você ligou lá pra tentar ressarcimento e você não conseguiu, avisa aqui, deixa aqui embaixo anotado, tá bom? E vai lá no Instagram deles também e reclama lá. Não fica calado não, porque essas fraldas são muito caras. Nem que saia centavos, não importa, é o dinheiro suado, tá bom? do seu trabalho. Então um grande beijo, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.